Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day em que invasãozinha dupla porque que todo dia 8 horas da noite tem invasão para vocês então já vai se inscrevendo deixar seu like compartilha o vídeo com o amigo bora aqui galera ver o que que tem de bom nesta base aqui porque o trem tá doido aqui para encher mais ainda a minha basezinha com os itens dessa daqui aqui em chegamos com nossa mochilinha ali ó que solta fumaça foi a mochilinha tá cozinhando galera tá cozinhando ali então vamos aí ó e aí vai soltar fumaça para onde eu corro ali ó vai soltar a fumaça só que base estranha caraca o formato disso daqui né quer ser uma das bases que eu não lembro de ter invadido possa que eu invadi provavelmente sim mas eu não me lembro né nossa motoca de quatro rodas tem eita é quase a moto batman vamos lá ó fica aqui assim beleza desce da moto não desce da moto beleza desce da moto vou explodir aqui vamos explodir aqui explode aqui sai fora sai fora sai fora sai fora ó ó quatro baús galera quatro baús né corredorzão e provavelmente que deve ter mais baús né ou não como não tem porta ó vou escolher aqui vamos explodir e vai vir zumbi vamos pegar o zumbi que vai vir aqui ó ó e ali aqui embaixo não teve barulho pelo menos acho que não né na parte a parte baixa daquele lado não né a de cima ali não deu para ver ainda ó ó vamos detonando e já era já era não tem barulho galera não vou explodir aqui então ficaremos com esses quatro baús aqui que a meta né a meta é nem a meta de c4 né o mínimo de c4 ele já foi gasto ó você você pega tudo pega tudo será que vai vir mais velho mais um mais queria que ó pega isso daí esse cara sentou mas vai ter que levantar scout que já vai vir zumbi para nós aí ó aí ó vem trabalhar trabalhar vamos 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 aqui também ó ó ó ó vem você e mais tem mais tem mais tem mais mais ó ó ó ó ó e mais dois ali ó beleza 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 um vazio e aqui e aqui e aqui e aqui vai ter é foi bastante bastante pouca coisa ou muito pouca coisa hoje mais de pouco não sei aí ó vamos quebrar as bancadas que eu não costumo quebrar as bancadas não porque ó dificilmente tem itens nelas ó mas como sobrou barulho aqui ó né e zumbi já vão vir mas tchau tchau zumbizeiro é galerinha a base ali um mediana para baixo ali não foi nada de muito bom gastamos dois c4 eu não sei se aquela parte que eu não explodi ia ter baú ou não mas infelizmente que a gente não pegou vamos guardar esses itens que eu vou fazer aqui na invasão de vingança já ouvimos que uma moto quem o rapaz pode ser que tem uma coisa boa nesta base ela tá vazia então já não é um bom indicativo em não é um bom indicativo temos é só isso aqui é só esse pedaço deixa eu vir para cá ó só para ver se vai ter alguma coisa aqui ó aqui não tem nada não tem nada não tem nada tá de boa tá de boa tá de boa vamos 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 aqui vamos pegar c4 e vamos explodir vamos explodir vamos explodir 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 e se foi se foi se foi ó ó vai puxão É, aí, aí, aí Aí, aí, aí Vamos, vamos, vamos Aí, aí, ó Hum Olha isso daqui, galera Que baúzinho da hora, vamos pegar todos E já veio aí, ó Quatro arminhas de fogo E um cano e uma massa de serra, hein Um baúzinho top Dois baúzinhos, mas foram baús Top, quer dizer, um foi top, né Outra aqui, ó, a gente vai descobrir aqui ainda, né Vamos lá, vamos lá, detonando, detonando Vamos, 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 vamos Escorro, tio, mordendo E eu ali, ó, e eu só relaxando aqui, ó Porque está no alto e eu fico de boa Fico de boa, só tem que olhar a vida, né Tem que olhar a vida ali, ó Beleza, beleza, beleza E vamos aqui, ó Ahn, comer isso aqui Pegar isso aqui, clicar em pegar tudo e ver se tem coisa igual Ou não tem, né Deixa eu trocar isso aqui, ó Beleza, aqui embaixo Hum, ó Ih, ó, dá pra quebrar? É bancada, é uma bancada que tá lá Eu joguei tudo pra lá Ó, existe grandes chances, como eu falo Dessa parte de baixo não ter itens, tá Então, se eu tivesse invadindo aqui Em off, não fosse gravar vídeo nem nada Eu sairia da base agora, tá Eu não explodiria ali Mas, como eu tô em vídeo Eu quero ver o que tem E quero que vocês vejam Então, vamos explodir Vamos explodir ali, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos exploder Começar as duas cenourinhas aqui, ó E vamos ver o que vai ter Será que vai ter alguma coisa? Hum, tô na dúvida, hein Eu apostaria que não Pode ser que tenha Mas eu apostaria que não Mas nem sempre a gente tá certo, né Então, vamos lá, ó Olha que chique os espinhos dela Atrás da parede ali, ó Ó, que doideira Como eu disse, galera Sem baú, né Sem baú, sem nada Deixa eu detonar esse bichinho aqui, ó Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vou regaçando esses bichos Regaçando Apesar que ele precisava detonar eles, né Já que invasão já acabou Mas, agora já tô detonando Isso é que deixa 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 Vamos falar com vocês Bancada aí Não vem nada, né Geralmente não vem nada Scalot, ele é seu Scalot Finaliza o Scalot Aqui eu peguei tudo Só pegar os que tão aqui, ó Ó Isso ele nem precisa pegar Isso ele pode deixar ali, né Vamos ver Aqui os canteiros Que geralmente tem cenoura, ó Vamos ver Eles geralmente tem cenoura Aí, ó Nas bancadinhas, ó Os canteiros é o que pode ir Que quase sempre tem itens, ó Ó Vizumbi? Não, mas tá quase Tá na portinha de vizumbi Agora eu vi, ó Deixa eu ver se eu quebrei isso aqui Pra ver se tem alguma coisa, ó Deixa eu ver Ó, tem nada, viu? As bancadas geralmente não tem nada O que tem geralmente são os canteirinhos Galerinha, galerinha Essa aí foi a nossa invasãozinha dupla Se você gostou, dê esse like Eu sou o Balto Te vejo no próximo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro